Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês uma discussão que já permeia a nossa comunidade há muito, muito tempo e nós temos novos ângulos sobre ela, tá? Em me assiste nas próximas versões do Modern Warfare 2 e do Warzone 2, será nerfado ou não? Como é que fica o cenário competitivo? E também todas as minhas impressões e as minhas opiniões sobre o tema. Primeiramente, nós temos duas entrevistas de desenvolvedores, um da Infinity Ward falando do Modern Warfare 2 e outro, um ex-desenvolvedor que trabalhava na Treyarch que fez uma entrevista, meio que um podcast com um dos criadores de COD e os dois falaram coisas muito interessantes, eu vou deixar nos links se você for falante de língua inglesa, se você quiser conferir, tirar suas próprias conclusões, você pode. Um deles é aqui, o Patrick Kelly, justamente falando aí da nova geração e a vantagem que seria montada entre consoles e PCs. Se teria diferença de FOV, de Draw Distance e etc. Respondendo a essa pergunta, o Patrick Kelly disse que é dificílimo comparar controle com mouse e teclado e que o ajuste do M-Assist, se você ajustar ele para os níveis mais altos de habilidade, o teclado e o mouse se sobressaem. Se você colocar no nível casual, o controle simplesmente esmaga e é muito forte. Inclusive, na entrevista, o desenvolvedor da Treyarch disse que estatisticamente, que eles tinham nos bancos de dados deles, estatisticamente, que os jogadores de controle venciam muito mais combates a curta distância do que os jogadores de mouse e teclado e isso se devia muito ao M-Assist. Então, duas impressões e dois espectros aí trazidos de duas pessoas diferentes sobre dois assuntos diferentes. Tudo indica por essa fala do Patrick Kelly que no Modern Warfare 2 e no Warzone 2 o M-Assist seja diminuído, ele vai ser nerfado, ele vai ser ajustado um pouco para baixo. E isso tem uma certa razão também. Se a Activision não for uma empresa completamente de mente fechada, é natural que juntamente com o Warzone 2 venha uma liga, venha eSport, venha torneio, venha campeonato mundial de Warzone, campeonatos regionais de Warzone. Isso é natural, acontece com todo o eSport. A gente não viu isso absolutamente acontecer com o Warzone 1. Inclusive, o nosso lobby privado é um lobby que ainda está em beta e que não tem modo espectador. Simplesmente não tem como você fazer um torneio com o lobby fechado atual. Vocês sabem que todos os torneios que a gente faz são torneios que são basicamente ações de marketing, são showmatches, né? E que a transmissão é uma retransmissão da tela de uma pessoa que está streamando. Dito isso e colocado a situação da possibilidade de um eSport envolvendo o Warzone 2, eu me lembro de algumas situações, duas situações especificamente falando, onde eu encontrei com o Ninext e o Nino me perguntou duas vezes o que eu achava do M-Assist se eu não achava injusto dentro do jogo. E eu respondi para ele que não, porque eu havia jogado, eu havia testado e eu havia tirado as minhas conclusões. Mas é claro que são dois espectros completamente diferentes, né? O Nino estava falando de uma gameplay competitiva profissional, um torneio de altíssimo nível, valendo 100 mil dólares, por exemplo, no qual jogadores de mouse e teclado enfrentariam jogadores de controle. E eu estava pensando na minha esfera de jogador casual, usando um controle que também não é minha especialidade. Inclusive, recentemente, eu pesquisei vários vídeos sobre o assunto, basicamente todo criador de conteúdo de Warzone tem um vídeo falando sobre o M-Assist. Então eu vou até colocar aqui por nome, né? Vi vídeo do Airinho, vi vídeo do Tony Boy, Savitos, Corvo, Nano Slash e outros. Mas esses aqui são os que eu vi há menos tempo e estão frescos na memória. E vou deixar, inclusive, passando aqui um vídeo do Nano, né? Que foi um vídeo que trouxe todas as vantagens e desvantagens do M-Assist. Se vocês quiserem ver, é uma das referências mais legais que a gente tem. Dele mostrando quando o M-Assist funciona, não funciona, porque eu não vou mostrar nada de M-Assist nesse vídeo. Se vocês quiserem, vejam o do Nano, vejam o do Airinho. Enfim, eles pontuam coisas muito legais. Veja a opinião do Corvo, muito interessante também. E basicamente é o seguinte. Num espectro de competitivo profissional, Eu, comentarista de COD, analista de esportes, sou contra qualquer tipo de M-Assist que puxe a sua mira sem você encostar no input de mira. Sem você estar encostando no analógico da mira. Na verdade, sim. Qualquer tipo de puxada de mira eu acho absurda. Mas o fato de ter a presença no jogo do M-Assist rotacional, que é o M-Assist que quando você está se movendo apenas com o analógico de movimento, ele move a sua mira e ele puxa, sim, a sua mira. E aí você pode discutir se é puxada de mira, se é suavização de mira, tem vários termos. Para mim, é uma puxada, tá? Isso aqui, para mim, em competitivo profissional, não seria absolutamente tolerado. O nível de M-Assist, eu acho sim que deve haver um M-Assist, porque o controle é muito menos preciso e te dá muito menos possibilidades do que o mouse e teclado. Isso aí é fato, é indiscutível. O mouse e teclado, você está com todos os dedos em todas as teclas o tempo inteiro. O controle, às vezes, você tem que tirar um dedão daqui e ali. A mecânica é mais complicada. E o controle não é tão preciso. Eu defendo, sim, a presença de um M-Assist no jogo, mas é muito mais no padrão precisão do que no padrão que está lá de default, que é a escolha padrão, que é o M-Assist rotacional, que é esse M-Assist que tem essa precisão, essa puxada de mira, quando você está apenas se movimentando, o Dano está até mostrando aqui na tela, ele está apenas movimentando de um lado para o outro e a mira segue o alvo. Então, a suavização de mira, quando você já está mirando e a pessoa passa, ou você encaixa a mira e ela fica mais lenta para você poder ter o ajuste fino da sua mira, beleza, mas o M-Assist do jeito que tem hoje no Code Warzone seria inviável, ainda mais na questão dos efeitos da granada de concussão, da concursiva. O M-Assist simplesmente gruda, simplesmente puxa um jogador de controle, não dá nem para discutir que tem alta vantagem sobre o jogador do mouse e teclado. Então, sim, trazendo a resposta para vocês, eu acho que o M-Assist deveria ser nerfado nas competições profissionais, onde tem ali premiação, onde tem ali, enfim, colocação, ranking, valendo, possibilidade de se classificar para outros eventos, no eSport, eu acho que, claro, tem espaço para habilidade em todas as plataformas, eu acho muito legal que haja inclusão e que haja cross-plataforma, você que é especialista no controle, você deve ser permitido a participar, você não deve ter que migrar de plataforma para competir, assim como existe em outros jogos, por exemplo, o Fortnite é muito, muito forte no controle. A conclusão é que pouquíssimos jogadores profissionais jogam no mouse e teclado, na verdade, nenhum no Fortnite. Já no Code Warzone, pouquíssimos jogam no mouse e teclado e a galera que joga profissionalmente tem migrado para o controle, pelo menos no NA, no North America, a galera que tendia a jogar no mouse e teclado tem largado o mouse e teclado e preferido o controle justamente por essas facilidades. Então, colocada a minha opinião, a minha posição claramente para vocês, eu estou aliviado sobre as respostas que eu li e as coisas que o Patrick Kelly disse e também, segundo esse artigo, são o oposto do que a gente tinha antes no Code, principalmente a partir da versão do Code War. Aqui o editor Irina Rose conversou com o ex-desenvolvedor de nove anos trabalhando ali na Treyarch e ele disse que o código do M-Assist foi feito para even the playing field, ou seja, nivelar o campo de batalha. E não é nenhuma novidade que quem joga no controle tem uma mecânica meio que nivelada. Você vê o jogador que joga em mouse e teclado, jogando, você consegue diferenciar e colocar ali claramente vantagens e desvantagens, peculiaridades no estilo de jogo de cada um. Já o jogador de controle, ele tem uma mecânica muito parecida. Os jogadores de controle, eles têm um jeito de jogar muito parecido. A sensibilidade é mais ou menos a mesma. O M-Assist, ele faz com que o tracking fique praticamente perfeito, os caras não erram uma bala. E o desenvolvedor diz que o resultado do código deles, por exemplo, era a intenção de fazer com que o jogador mais iniciante se sentisse como um veterano. Então, dá mais do que claramente a entender que o código do M-Assist foi desenvolvido para os jogadores iniciantes, para o nível mais básico dos jogadores, para realmente facilitar a vida do player que está aprendendo no controle. Ou seja, isso reforça ainda mais uma postura de que no competitivo profissional, este tipo de M-Assist, sobretudo o M-Assist rotacional e o M-Assist que puxa a mira, não deveria existir. Deveria ter M-Assist? Claro, eu acho que sem M-Assist nenhum, o controle está numa desvantagem brutal em relação ao mouse e teclado. Ele deveria ter, sim, um controle ali mais interessante de precisão, porque o mouse é naturalmente mais preciso que o controle, mas nada de puxada de mira. Poderíamos ter, inclusive, uma realidade onde o jogador casual tivesse o M-Assist full, do jeito que é hoje, e o jogador profissional tivesse nos lobbies privados um nível diferente. E aí, ah, tudo bem, aí o jogador profissional vai ter que se adaptar com dois tipos de mecânica, a não ser que nas partidas casuais ele colocasse também aquelas opções de M-Assist para ele poder treinar com configurações parecidas com as quais ele joga na competição. Eu acho que não tem nada de errado nisso. Tirando que a limitação do M-Assist em competitivo profissional deixaria também algumas desvantagens bizarras do M-Assist sem acontecerem, que seria o caso de um jogador adversário passar na sua frente enquanto você está atirando em outro e a sua mira simplesmente ser puxada. É uma desvantagem, uma coisa que acontece com o jogador de controle, quem está escutando sabe o que é. Outras desvantagens também, como o M-Assist, sei lá, ligando e desligando quando você está entre grade, quando você está no meio de mato, enfim, isso aí tudo tem que ser tunado, tem que ser ajustado, tem que ser refinado para que a galera tenha uma sensação realmente de que o campo de batalha está igual para todos os lados. E a tendência hoje em dia, até com os resultados, com os dados estatísticos, é que o controle acaba sendo muito forte na troca de tiro no campo de batalha por conta dessa assistência. Então pensem aí qual é a opinião de vocês, coloquem nos comentários, deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo do ouro. Nosso conteúdo é diferente. E se inscreve no canal,